Sartori confirmou que o Presídio Federal de Segurança Máxima será construído em encharqueadas, com recursos da União. A unidade terá capacidade para 208 apenados de alta periculosidade e terá investimentos de 40 milhões de reais. Com essa decisão fica confirmado então que vai ser encharqueadas. São 18 vagas e também isso é fruto já daquilo que nós assinamos de adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública. O Presídio Estadual de Viamão será construído em uma área de 10 hectares da FEPAGRO. Terá capacidade para 430 lugares e custará 24 milhões de reais. Os recursos são federais e já estão depositados nos cofres do Estado. O terceiro será o Presídio Estadual de Alegrete, que está em processo de licitação. O investimento é 16,5 milhões, 3,3 milhões do Estado e 12,9 milhões da União, com capacidade para 286 apenados. Então estamos confirmando também um novo presídio em Viamão, com 430 vagas. Vai ser construído com recursos federais e administrado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter também, o Chirme fala em 45, 60 dias, eu prefiro dizer em três meses, que vai dar um espaço maior. Uma nova central de triagem, com 96 vagas, para atender Porto Alegre, região metropolitana, com recursos do Tesouro do Estado, na ordem de 2,9 milhões de reais. Também estamos anunciando a construção da cadeia pública masculina de Alegrete, com investimento de 16,2 milhões, 3,3 milhões do Estado e 12,9 milhões da União.